Quero saber de você o seguinte, o que implica, que tipo de mudança implica uma vitória de Joe Biden sobre o Trump em relação à política externa brasileira? Fábio, esse vai ser um grande desafio para o Brasil daqui para frente, porque o governo Bolsonaro, nos últimos dois anos, se fiou não no governo norte-americano, mas sim na figura pessoal do presidente Trump. Então esse é um problema concreto com o qual a gente vai ter que lidar daqui para frente, porque a gente está vendo nesses movimentos da nossa política externa vários aspectos inéditos, e quando eu falo inéditos aqui eu não estou necessariamente querendo dizer que são coisas boas, mas pelo contrário, às vezes esses aspectos são realmente problemáticos. Eu quero aqui chamar atenção, por exemplo, para o fato de que o presidente Bolsonaro é o primeiro presidente da história do Brasil a fazer campanha para presidentes estrangeiros, para presidentes estrangeiros e governos estrangeiros. Então o Bolsonaro já fez campanha por Benjamin Netanyahu em Israel, ele foi em Israel, aliás, há uma semana da eleição em março do ano passado, o Bolsonaro fez campanha para o Maurício Macri na Argentina, o Bolsonaro tentou vincular a sua imagem a candidatos a presidente no Uruguai, no Chile, e isso deu errado, quer dizer, a estratégia do presidente Bolsonaro, ela vem dando errado, inclusive o pessoal tem brincado nas redes sociais que o Bolsonaro seria uma espécie de Mick Jagger, opa, seria uma espécie de Mick Jagger da política internacional, na medida em que ele torce sempre para aquele candidato que perde. O caso do Trump é muito grave, porque a gente se lembra daquela imagem constrangedora do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, com o boné do Trump 2020 em novembro de 2018, ou seja, o Bolsonaro mal tinha ganhado, eles já foram para Washington, o filho e o assessor Filipe Martins, e o Eduardo Bolsonaro foi flagrado numa conversa com Jared Kushner, o genro do Trump, com aquele boné do Make America Great Again. Ou seja, tudo levou, nesses últimos dois anos, a se criar uma situação de completa animosidade entre o presidente brasileiro e o provável próximo presidente norte-americano. O que é péssimo para o Brasil, porque a gente sabe que, apesar de não serem decisivas, as relações pessoais boas entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos podem facilitar em muito o nosso acesso à Casa Branca, as relações com o Congresso americano, podem facilitar questões estratégicas importantes para nós, e a gente sabe que, num quadro de assimetria tremendo como esse que a gente tem com relação aos Estados Unidos, o pior dos mundos é justamente ficar a revelia da Casa Branca e dos interesses estratégicos americanos. E a gente viu isso, inclusive, acho que o Biden se incomodou tanto com essa torcida do Bolsonaro para o Trump, que ele mencionou, pela primeira vez na história dos debates americanos, mencionou nominalmente o Brasil, de maneira pouquíssima elogiosa, no primeiro debate presidencial, criticando a nossa política ambiental. E, no segundo debate presidencial, o Biden chegou a dizer o seguinte, que as mudanças climáticas eram a maior ameaça existencial aos americanos e à humanidade. Ou seja, a questão ambiental certamente vai estar no centro das preocupações do Biden. O Brasil não, no sentido mais amplo, mas certamente essa condução da política ambiental ainda vai ser foco de muitas tensões entre o governo brasileiro e o governo americano, caso o Biden, de fato, se elege, e isso vai obrigar o governo brasileiro a fazer alguma adaptação na sua política externa. Então, quando você me pergunta quais são os efeitos, é difícil mensurar o que vai efetivamente mudar, mas eu antecipo que o governo Bolsonaro, se tiver um mínimo, um mínimo de prudência nesse processo, vai tender a moderar o seu discurso. O que é claramente incompatível com aquela espuma ideológica que a gente vê diariamente nas redes sociais, estimulada pelo bolsolavismo, por esse movimento absolutamente fanático de extrema-direita que a gente vê, sobretudo nas redes sociais.